Fala pessoal, beleza? Então galera aqui, quem fala é o amigo do vídeo de hoje pessoal Tô trazendo aqui pra vocês o comprovante de pagamento aqui Desse aplicativo que paga apenas pra ouvir música, beleza? Então pessoal, antes de começar, ó, vou mostrar aqui pra vocês, certo? Quanto eu tô ganhando aqui, pessoal, na Uber, entregando itens e objetos, beleza? Então se você quiser ganhar também, pessoal, é só você criar sua conta Se você tiver uma bike, um carro, uma moto, beleza? O link vai estar aí no comentário fixado pra você tá querendo sua conta E tá começando a ganhar dinheirinho extra aí na Uber, certo? Então pessoal, o aplicativo aqui, ó, paga em dólar, certo? Só que mínimo de 10 centavos de dólar aqui Recebi aqui, pessoal, certo? O aplicativo paga, paga certinho E nesse app você vai ganhar apenas escutando músicas, beleza? Então antes de começar, não esqueça de deixar seu like, inscrever-se aqui no canal E ativar aqui o sininho das notificações Para não perder nem a atualização aqui do canal Caso você queira participar de um grupo que eu tô no Facebook Com mais de 60 mil pessoas Onde você vai poder compartilhar links, códigos e provas de pagamento de aplicativo O link vai estar na descrição Vai ser uma boa você tá para o grupo Porque você vai ter um alcance aí de mais de 8 mil pessoas por publicação Então você vai ganhar com referência E vai tá compartilhando seus ganhos aí com a galera no grupo Se você quiser participar de 4 grupos que eu tô no WhatsApp O link vai estar no comentário fixado E se você tiver qualquer dúvida É só me seguir aí no Instagram Eu me chamar no direct, beleza? Então o aplicativo paga, paga certinho Vou tá explicando pra vocês aqui, ó Como é que vocês vão ganhar no app, pessoal, ó Assim que você baixar Vai ter essa opção aqui, ó De você tá convidando amigo Caso você quiser tá convidando um amigo aí Quiser tá indicando o aplicativo pra ele É só clicar aqui Enviar o link, beleza? Você vai ganhar aí, pessoal, uma porcentagem de quanto ele ganha aqui no aplicativo Certo? Então aqui tem vários gêneros de músicas, certo, pessoal? Onde é só você escolher, ó Clica aqui Vejam aqui, pessoal Aqui tá off O volume tá baixo Deixa eu ver se tá baixo Não tá não Deixa eu dar play aqui E ali, pessoal, já ativa, certo? Já ativa e aqui você vai ganhando Apenas escutando música Se você baixar o volume por completo, ó Vejam aqui que já aparece aqui música off E você não ganha, beleza? Então eu vou dar um pause aqui Pra não tá dando direitos autorais Clicando aqui em booster, pessoal Você vai ter várias opções, ó Você vai ter a opção de tá jogando aqui, ó Vai aparecer vários apps aqui pra vocês Certo? Onde você vai tá jogando E vai tá ganhando os pontos Certo? Clicando aqui em outras Você vai ter vários parceiros também Pra tá baixando aplicativos Você vai ter a opção aqui, ó De tá respondendo pesquisas Pessoal, tem a opção aqui de vídeo Onde você vai tá assistindo Ó, já cliquei aqui Já apareceu um É só esperar aqui, pessoal Acabar o anúnciozinho Certo? Que será automaticamente adiantado aí O saldo pra sua conta, beleza? Então, pessoal O aplicativo é bem da hora Apaga, apaga certinho Se você tiver interesse O link vai estar no comentário fixado, beleza? Então, ó Se você, pessoal, também quiser Se inscrever aí no meu canal Reserva O link vai estar no comentário fixado, certo? Caso aconteça qualquer coisa Com o canal aqui Você já sabe onde me encontrar Então, vou estar deixando aí Ou na descrição Ou no comentário fixado Então, ó Ganhei um ponto aqui Pra assistir esse vídeo Logo mais abaixo Você vai ter as outras opções também A opção de games aqui Certo? Aqui vai ter a opção aqui, pessoal De você tá ganhando É, cupons aqui Promoções Nos aplicativos E que clã aqui Render, pessoal Ó, vejam Que aqui vai ter várias opções De saque Vamos esperar carregar aqui Certo? Então, ó Saque mínimo aqui, pessoal No Paypal De 10 centavos 2.150 pontos É Tem saque também De 25 centavos de dólar 3.600 pontos 50 centavos de dólar 6.000 pontos Pra você sacar um dólar Você tem que ter 9.650 E aqui, ó Tem várias opções Tem gift card aqui também Que vai aparecer Vários produtos Beleza? Então, pessoal O aplicativo Paga Paga certinho Certo? Se você quiser ganhar Duplicado É só você clicar aqui Beleza? Clica aqui, ó Na sua quantidade De pontos Também Certo? Vai aparecer Todos os saques Que você fez Os pontos aqui Render, pessoal O último Que eu fiz aqui, ó Que foi esse Que eu recebi Beleza? O aplicativo Paga E paga certinho Certo? Então, vou já Deixando o link Aí No comentário Fixado Beleza? Então, não esquece De deixar o like E inscrever-se aqui No canal Obrigado pelo acesso É nóis Tamo junto E até a próxima Certo?